Certo, segurar firme Segure firme, segure firme Vão ter que segurar, segurar Vão ter que segurar, segurar Vão ter que segurar bem firme Vamos lá Vamos girando e afundando E eu preciso me segurar Temos que segurar, segurar Se segurar, segurar Eu vi que sou bem forte Vou me segurar Não posso me desesperar Por isso calma eu vou ficar Temos que segurar, segurar Temos que segurar, segurar Temos que segurar bem firme Vamos lá Temos que segurar bem firme Vamos lá Temos que segurar Temos que segurar